E a notícia agora é o São Paulo, né? Todo mundo tá sabendo aí o caso que aconteceu com o jogador Gonzalo Carneiro Foi pego no exame de doping por uso de cocaína, tá um bafafá aí Teve o choro dele conversando com o Cuca, alegando depressão E tá rodando aí notícia na internet adoidado, né? Jogador e técnico tiveram conversa emocionada no sábado Quando o atacante desabafou Gonzalo Carneiro procurou o povo profissionais no Uruguai para tratar de uma depressão Então ele foi suspenso provisoriamente por suspeita de uso de cocaína No último sábado o atleta conversou com o técnico Cuca e os dois se emocionaram O Uruguai desabafou sobre o problema com o treinador Que naquele momento se colocou no papel de pai O Cuca tem duas filhas E ele quis dar apoio ao jogador Mesmo em meio à final do Paulistão, o Cuca não quis dar uma bronca em Gonzalo Carneiro O técnico quis dar atenção ao lado humano do jogador O Uruguai, por sua vez, mostrou preocupação com uma eventual punição esportiva ao time Que realmente pode acontecer também Uma punição ao próprio clube São Paulo, além do jogador Vamos ver o que vai enrolar Olha, isso vai dar muito pano para a manga Isso vai dar notícia para a tese de mestrado, doutorado em Harvard E olha lá Titulado São Paulo na primeira final contra o Corinthians no Morumbi Gonzalo Carneiro não treinou na maior parte da semana Porque tinha uma tendinite no joelho esquerdo Ele já não atuaria na segunda decisão por esse motivo A informação de que Gonzalo Carneiro havia sido flagrado no exame antidoping Circulava nos bastidores de São Paulo desde quarta-feira da semana passada Quando o Uruguai foi comunicado Mas o jogador só avisou o tricolor da notificação formal na última segunda-feira Porque a notificação direta ao jogador é um protocolo adotado pela ABCD Que é a Associação Brasileira de Controle de Dopagem E na semana passada, enquanto investigava a situação São Paulo se blindou para a final Por exemplo, os jogadores, ninguém sabia do caso Então é sinal que, pelo menos é o que está dizendo aqui Ou eles foram bem instruídos ou realmente blindaram o caso Ficou só em triculca A direção, com certeza, a direção do São Paulo sabia Presidente, vice, a cúpula, a alta cúpula E o próprio jogador Ou blindou realmente bem Ou todo mundo soube e todo mundo agora Não sabia de nada só para evitar problema Aí Bruno Alves fala o seguinte Sério? Eu confesso que fiquei em casa hoje e nem mexi no celular Peguei só para vir Nem estava sabendo Sem nem o que dizer, na verdade Mas espero que a contraprova esteja correta E ele seja inocente nesse caso Disse Bruno Alves na segunda-feira Tudo bem, Bruno Alves Agora você pega um celular, não mexe, não olha nada Hoje em dia é difícil A pessoa já dorme com o celular Dorme com o celular ligado Vai ficar vendo zap, face, instagram Fica vendo notícias Hoje em dia todo mundo pega o celular para fazer alguma coisa Menos para ligar Essa é a realidade Você aí, sabe que seu celular faz ligação? É, seu celular faz ligação Aí não esquece, usa o celular para tudo Para ligar, não, não usa Tudo bem, Bruno Alves falou aqui Que, ó, chegou em casa O celular está ali Deve ser um iPhone topado ali Nem mexeu, olha só Não vou mexer em você hoje não E disse que não está sabendo de nada Tudo bem Após ter conhecimento do caso São Paulo buscou mais detalhes da situação O clube soube por terceiros Que Gonzalo Carneiro procurou profissionais no Uruguai Para catar uma depressão Em introspectivo e pouco comunicativo Ele mostrava no dia a dia do CT Da barra fundo Alguns sintomas da doença Nos últimos meses Por estar mais isolado que o comum Ou seja, né Ele já tinha um problema Ele ficou guardando para ele problema Chegou um ponto que ele teve que desabafar Com o próprio pai, entre aspas Que foi o Cuca Depois que isso veio à tona Foi pego no exame de DOP Não sabemos o que vai acontecer Do São Paulo e do jogador E o exame de DOP que ele foi pego Foi num jogo em que perdeu para o Palmeiras Menos mal Aí ele pergunta Se tivesse ganho do Palmeiras Se esse jogo tirasse o Palmeiras De uma possível semifinal ou de final Olha o rolo formado aí Então Dos males, o menor Quer dizer, eu acho Eu não sei como é que Como vai ser uma punição em cima disso Como é que vai ser apurada Essa prova contra a prova Ele tem até amanhã para enviar uma contra-prova Se ele não enviar uma contra-prova Então ele aceita os argumentos Da De que foi constatado, né Cocaína Não estão dizendo aqui Que foi substâncias derivadas Ou encontradas em remédios Remédio para fígado Remédio para urina Remédio para ficar forte Não Está falando logo Cocaína É o pó É o pó Parece que a camarada cheirou Para ficar doidão É, para cocaína Vai cheirar cocaína para quê? Me diga Me diga Hein? Para quê? Ah, mas peraí Também ninguém é criança, né Então É o que está dizendo Se tem alguma base Em algum tipo de remédio Até agora Noticiário nenhum comentou Nem ele, jogador Nem ninguém Muito menos São Paulo Pronunciou para dizer Não, foi um remédio Que ele tomou Quando estava de folga Nada Ah, foi um chá milagroso Que ele tomou No efeito Paulo Guerreiro, né Nada Até agora nada Então Presumo isso que foi O Né O cafungamento aí Da própria cocaína Então Com certeza vai ter uma punição E muito pesada ao jogador Ao São Paulo Eu não sei Juridicamente eu não entendo Dessa situação Não sei qual seria A responsabilidade do clube Numa situação dessa, né Mas Eu acho que nessa hora Quem sofre mais é o jogador Né Ele tem os problemas dele Chorou Contou para a coca seus problemas E Talvez ele tenha achado A saída nisso Péssima escolha Uma péssima escolha Aí não é saída Aí é para você cada vez mais Ir para o fundo do túnel Essa É fundo do poço Não é túnel não Porque túnel Tem entrada e até saída É fundo do poço Né Porque depois que você entra Para sair E é uma dificuldade Para entrar Infelizmente essa parte Do mundo das drogas Para entrar é fácil Faça você Até de graça Eles dão para você Para você ficar um viciadão Para depois passar Gastar com ele Então Está aí, né O negócio está feio Para o lado do Gonzalo Carneiro E pode ficar feio Para o lado de São Paulo A notícia aparece Eu mando de volta para vocês Ok? Valeu galera Eu tenho understand Eu pessoal E aí E..." Transcrição e Legendas Pedro Negri